Eu percebi que vocês que me acompanham aqui no canal gostam muito de uma fofoca ou de uma treta, gente. Que povinho que gosta de uma treta, hein? Porque tem muita visualização esses vídeos, então... Eu não posso nem criticar porque eu também adoro uma treta. Adoro assistir vídeo assim. Então eu vou fazer mais um porque o Fabrício me mandou um vídeo de uma manauara que sofreu xenofobia de uma brasileira, acredita, gente? Hoje vocês vão descobrir porque que o Manaus, porque que o Amazonas é um país e o Brasil é outro, gente. Então... Ah, já deixa um like, já deixa o comentário e uma curtida com o coraçãozinho, assim, ó. Se você não souber o que comentar, tá bom pra ajudar aqui o engajamento do canal. Esse vídeo, ele veio lá daquela plataforma chinesa bem famosa, né? E o nome da querida que vai contar o episódio de xenofobia que ela sofreu, da suposta xenofobia. Tá aí o nome dela, Laís, e vamos ver o que que ela vai contar. Eu tô curioso pra saber essa treta. Sofri xenofobia aqui na China e não veio de um chinês. A xenofobia veio de uma outra brasileira. Uma outra brasileira? Não, veio de uma brasileira, porque você não é brasileira, Laís. Aprenda, você é do Amazonas, você é do país Amazonas. Amazonas, você é uma outra nacionalidade. Eu acho que você vai aprender isso com o passar do tempo, Laís. Eu sofri xenofobia por ser uma anawara. Vocês acreditam, amigas? Pois então. Você tá contando, eu acredito. Aqui na China tem muitas comunidades, tipo, brasileiro na China, mexicano. Essas comunidades, realmente, tem muito aplicativo chamado Weixin, que é o WeChat, que a gente chama. Tem várias comunidades. Tem comunidade pra comprar online, Taobao, pra comer, pra... Brasileiros casados com chineses. Mulheres brasileiras na China. Tem várias comunidades, né? Antes, o pessoal se reunia muito no Facebook. O Facebook era bem forte nisso, né? Tinha várias comunidades de brasileiro, né? Hoje em dia, eu não sei como é que tá essa questão, porque eu já não uso muito o Facebook. Fico mais no WeChat. E se você precisa de informação, você manda o meu perfil no Instagram pro pessoal lá seguir, tá bom? É dessa comunidade que ela tá falando, acredito eu, né? Ficando na China, falando de tal na China e a galera, às vezes... Ah, é isso que ela tá falando, já falando de tal na China. Promove encontros e marca no grupo lá do WeChat e vão todo mundo se encontrar. Aqui em Beijinho até tínhamos encontros, assim, de brasileiros, né? Que o pessoal, assim, tinha... Era até uma coisa, assim, bem frequente. Todo mês tínhamos encontros, né? Só que eu nunca conseguia ir, porque eu tava fazendo essas coisas e tal. Às vezes não tinha grana. A pessoa marcava num restaurante ali que, às vezes, eu tava um pouco acima do meu orçamento. Ou tava apertado. Eu tava no início do mês. Eu, particularmente, nunca fui por Ribeira de Ponta e a Vontade. Na verdade, essa foi a única vez que eu fui pra nunca mais. Antissocial, né? Mas por que, Laís, que você nunca foi? A pessoa pode ser antissocial também, né? Uma amiga nossa que mora aqui há um tempo já chamou a gente pra ir. Falou que seria super legal que ela ia apresentar outros brasileiros pra gente. Ah, eu sempre recomendo também. E pra você ir, apesar das vezes você ou não ir, é bom pra você se entrosar com outros brasileiros, conhecer outras pessoas, né? Até porque na China, você vai lá pra China, pras Arábias, Japão, enfim, país muçulmano. Você precisa de uma orientação de outros brasileiros, porque isso ajuda demais pra você não entrar em cilada, pegar umas dicas. Ajuda bastante, né? Que na época, nós éramos recém-chegados aqui na China. Na época, que época, Laís, você não contou pra gente a história do ano. A gente tem outras companhias brasileiras aqui, né? Isso. Em outro país. É o que eu falei, ó. Daí a gente foi, a gente não esperava muito, sabe? A gente foi sem pretensão nenhuma pra conhecer a galera, pra almoçar também. Daí chegou lá e juro por Deus, tudo que é mais sagrado na minha vida, que é o primeiro casal que veio falar. Não precisa jurar, não. Se você tá contando, eu acredito, porque quem nunca, que é do Norte ou Nordeste, já passou por isso de ouvir coisas, assim, que os brasileiros falam pra gente, né, gente? O que ela falou com a gente foi o casal que fez esse papelão todo. Casal? Chegou um casal, né, gente, assim, idade, assim, pra ser minha mãe, meu pai, mais ou menos. Ok, né? Ela contextualizou pra saber mais ou menos a idade da pessoa, né? Ela deve ter, ela deve ter, o quê? Uns 20 e poucos anos. Então, se ela tem idade pra ser sua mãe, ela deve ter, o quê? Uns 40. Vamos supor, uns 50. Assim, quarentões. Quarentões, ó. Começaram a puxar o assunto, falaram, perguntaram o que a gente tava fazendo aqui, quando que a gente tinha chegado. A Leis não falou o que ela tá fazendo aqui, também tava curiosa pra saber, Leis, o que que você tá fazendo aqui? Ela tem cara de ao pé ou de estudante. Mas se você for ao pé aqui na China, você tá aprontando, mulher, tu tá aprontando se tu for ao pé aqui, né? Estudante passa, mas ao pé. E professora de inglês também, você tá aprontando, professora de inglês. Daí a gente contou um pouco da nossa história, um pouco assim, tipo, cheguei tal dia... Abriu o coração. E aí a gente vai botar o motivo, que no caso foi pelo trabalho do Léo. Trabalho do Léo, quem é esse Léo? Será que é o que eu conheço? Será que é da Sarina? Quero saber, queremos saber. Laís, você assistir esse vídeo, coloca aqui o que você faz da vida, Laís, que tá todo mundo curioso, aí eu tô curioso. E daí eles ficaram, nosso sotaque de vocês é muito diferente. De onde vocês são? Vocês acham que o meu sotaque é diferente? Eu nem acho que eu tenho sotaque. O meu português é português padrão, que todo mundo no mundo deveria falar. Que falar português deveria falar com essa pronúncia maravilhosa do país Amazonas. Tem gente, ah, nós somos do Amazonas, nós somos de Manaus. Ah, então quer dizer que a outra amiga dela, não presta atenção, olha, eu peço, eu peço a história, quer dizer que a outra amiga dela era também de Manaus, então tem toda uma coja manauara nessa cidade aí que ela mora. Gente, os manauaras causando na China. E eles ficaram, ah, a gente já foi lá em Manaus, nossa, o fulano de tal, que era o marido dela, já foi a trabalho pra lá. Aí bateu o orgulho, né? Aí já foi. Então quando a pessoa fala, ah, já foi, não sei o que, eu já fico assim, né? Aí a pessoa vai falar todos aqueles estereótipos de Manaus, de onça-pintada, de Belo Epoque, do Teatro Amazonas, de indígenas, né? Açaí. Já fui com ele. Nossa, que cidade horrível. Eu já assisti esse vídeo, então essa reação tá sendo super falsa, tá, gente? Ah, eu ia perguntar dessa mulher, o que que foi horrível, né? Confesso. Que Manaus realmente, principalmente o calor, né? Se você não tá acostumado com o calor, com o seu cu transpirando, você sai de casa e o cu já começa a transpirar, com o seu riego ali molhado, parece que você tem ali no meio das suas pernas o rio Amazonas passando de tanto suor que vai sair. Você sai de casa e já tem aquele suor. Se você não tá acostumado com isso, você vai se incomodar com a temperatura, sim, porque Manaus só tem uma situação do ano e é muito quente. E, gente, eu entendo que Manaus não é a melhor cidade do mundo, mas... Olha lá isso, tá falando uma coisa que eu falei. Ou será que eu roubei as coisas que ela falou porque eu já assisti esse vídeo antes? Não sei. Eu cresci, que eu nasci. Sim, também cresci e nasci lá. E eu entendo também que as pessoas têm experiências ruins independente da cidade que for, né? Com certeza, porque nenhum lugar no mundo é perfeito, gente. Tipo, o pessoal fica pagando pau pra... Ah, nos Estados Unidos, ah, não sei o que, Europa, pra um continente, nenhum país, né? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente. Coreia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, nenhum lugar do mundo é maravilha, 100%, né? Felicidades, beijinhos, não, gente. O melhor lugar do mundo é a sua casa, na verdade, né? E até a sua casa, até o lugar onde você nasceu, tem seus defeitos, né? É bom você reconhecer os pontos negativos e positivos, né? Não existe coisa... Se a vida toda fosse maravilhosa, se todo lugar do mundo fosse maravilhoso, gente, é que maravilha seria viver, mas a vida não é isso. A vida, ela é feia, a vida, ela é cheia de amarguras, de pessoas FDP que vão passar a perna, de pessoas que vão fazer coisas ruins e tem esse tipo de pessoa em qualquer lugar, né? Porque o que faz o país são as pessoas, né? As pessoas passam por experiências ruins e às vezes isso fica marcado na memória da pessoa. Só que no caso dela, não foi uma situação ruim que ela passou. Não foi? Ela simplesmente odeia Manaus. É basicamente isso. Ela começou a falar mal do meu sotaque. É engraçado, não sei o que ela fez fazer, mas se ela foi por ganhar dinheiro, esta vaca ganhou, fez dinheiro lá no meu país, Amazonas, e fica falando mal, gente. Por isso que ela fala mal da China, porque eu ganho dinheiro aqui, gente. Eu gosto da China, mas não é o melhor país do mundo. Tem defeitos, né? Mas eu também não fico falando aí mal da China, que tem muito brasileiro que vem aqui pra China, gente. E fala, desce o cacete na China. Ela fica só pensando, sua vaca ou seu vácuo, você tá falando um monte de coisa, mas você tá fazendo, ganhando dinheiro aqui. É engraçado que uma vez até briguei com uma lutadora de jiu-jitsu, que tem uma lutadora de jiu-jitsu que é barraqueira. O pessoal do jiu-jitsu aí, ó, é a pessoa que faz assim, ó, a arminha. Barrraqueira, um povo. E ela falando, o que faz o meu trabalho é eu, eu que não sei o quê, esse pai não tá me dando nada. Tá te dando sim, sua lambisdóia, porque você está aqui trabalhando, você está aqui empregada. Se você não tivesse aqui, você estaria sofrendo em outro país, ali ralando. Ai, deu uma raiva quando a pessoa não sabe reconhecer, sabe? As oportunidades que ela ganha na vida. Ela começou a falar mal da cidade, né, que eu nasci aqui em Manaus. Ela falou que foi em outras cidades próximas, né, e municípios. Falou que a galera simplesmente... Sabe quantos municípios tem em Manaus? Eu sei a resposta que foi questão de vestibular na minha época. Coloca aqui nos comentários se você sabe a resposta. Não pesquisa no Google e nem no chat de EPT, porque eu vou saber. Matuta, que só tinha gente pobre, que foi o pior lugar que ela já foi. Ah, que tem gente pobre no Amazonas? Tem, normal, né? Tem gente pobre, tem gente feca, mas também tem gente rica, tem gente muito rica no Amazonas. Tem gente muito pobre também, né? No geral, as pessoas têm uma... Mesmo quando eu falava lá em Manaus, né? Tem uma margem de pobreza muito grande, né? Porque era um país muito explorado, né? Tipo assim, as pessoas não querem desenvolver muito a margem. Tem ali a zona franca, mas de franca não tem nada aquela zona. E só tem isso, gente. Assim, as pessoas não querem. Quando querem investir em alguma coisa, a pessoa briga. A pessoa é sudetista, São Paulo. Até o Nordeste fica brigando. Gente, vocês não querem construir uma estrada para chegar lá para o pessoal ir poder passar as férias no piscinão de ramo, gente. Ela não entendia nada do que a gente falava lá em Manaus. Não entendia nada. Porque o sotaque era muito forte. Isso era um outro idioma, que é um outro país, né? Eu quero saber quem mandou o visto dela, quem aprovou o visto dela para ela sair do Brasil para o Amazonas. E ela não conseguia entender o que a gente estava falando. Aí eu fico olhando para a cara dela, tipo, gata, você mora na... O que ela fazia? Ela se comunicava assim, ó. Com os dedinhos? Ela baixava a Eliana e se comunicava? Na China. Você está na China? Pior, né? Você está na China. Será que ela se comunica na China e não sai nem de casa, eu acho? Oi? É. E, gente, eu fiquei tão impactada. No dia eu fiquei com tanto ódio. Eu até mandei o ódio para a minha melhor amiga. Eu acho que você ficou construída, né, Laís? Você deve ter ficado construída. Porque muita gente não responde, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Não nesse nível, assim, descarado, né? Mas a primeira vez que eu passei com isso, eu ficava assim, sem jeito, né? Mas hoje em dia, quando eu passo por isso, eu já dou a resposta na cara da pessoa. Eu já falo logo. Depende da situação, eu não fico calado, não. Não guardo para mim. Nem dinheiro eu estou guardando, quanto mais a minha língua. Falando para ela o que tinha acontecido na época e eu nem gravei vídeo aqui, nem nada falando sobre isso, porque realmente mexeu muito comigo, sabe? Mas se mexeu, desmexa, porque isso não tem nada a ver com você. Isso não é sobre você. Isso é uma coisa dela. Isso não é sobre você, Laís. Não carregue esse peso para você. Tira isso da tua vida, Laís. Porque as experiências ruins, a opinião que o outro tem sobre o nosso lugar, não é da gente, não afeta a gente, afeta só a cabeça da pessoa. A pessoa que vai procurar um terapeuta, vai lá no SUS, pagar um psicólogo na universidade, atendimento público gratuito, de qualidade. E daí, não satisfeita, ela começou a menosprezar as nossas conquistas. Nossa, falou mais. Nossa, que incrível, né? É muito raro alguém... Mas vai ver que na cabeça dela, ela fala, para a gente é menosprezar, mas na cabeça dela é elogiar, né? De Manaus, conseguir chegar aqui onde vocês chegaram? Porque é longe, né? Eu entendo. Só pode. Porque é que é longe? Realmente é longe, gente. Sair de Manaus para ir para o Brasil, já é longe. Já é caro. Aí você sai do Manaus, Brasil, aí você vai para a Europa, para a África, enfim. Os Estados Unidos é onde tem que fazer conexão. Chega na China, realmente. É uma conquista louca. A gente humilha muito os brasileiros, né? Porque os brasileiros, a gente já sai do Brasil e pá, brota aqui na China. A gente que é do Manaus, não. A gente tem que passar por vários países, vários estágios para chegar onde a gente quer chegar. E mais engraçado, que tem nesses grupos que a Leite falou, né, de brasileiros, comentando assim, ah, não sei o que, sei o que. Tem no Brasil. Aí nem tem no Amazonas. Aí eu falei assim, ah, mas não tem no Brasil, não. Porque não tem no Amazonas. Aí eu falei assim, ah, se não tem no Amazonas, não posso fazer nada. Então, o meu país, Amazonas, é um país diferente. Por isso que eu sempre falo, gente. O meu país, Amazonas, não faz parte do Brasil. Porque o povo das outras regiões, dos outros estates, outros estados, desconsidera a gente. Às vezes tem lá no Amazonas, mas não tem no restante do Brasil. E o pessoal fala que não tem no Brasil. Aí eu falo, gente, como assim não tem no Brasil? Tem no Amazonas. Aí não é que não tem? Aí por isso que eu decretei as margens do Rio Amazonas, independência e os caralho a quatro. Gritei assim, pá. E a gente virou independente do restante do Brasil. A gente tem uma monarquia lá que manda e tudo, manda e desmanda. Tem até a própria organização criminosa. Assim, nossa, como se, sabe, a galera de Manaus fosse incapaz. Como se lá a gente vivesse dentro de um buraco. É. Acontece mesmo isso. As pessoas, pelo menos, não é sempre, né, que eu abra a porta da minha casa, ela me depara com a pessoa. Geralmente, os comentários são bem positivos. As pessoas têm muita curiosidade de mim, né, quando eu falo que eu sou do Amazonas, eu sou de Manaus. As pessoas querem saber muito. E raramente tem, tem, né, mas raramente tem esses comentários negativos, né, Laís. Sinto muito por você, mas isso é, acho que é uma exceção. Porque eu acho que se você for colocar na sua balança, tem muito mais coisas positivas das pessoas elogiar, de ter curiosidade, do que coisa negativa, né. Aí eu fico me perguntando, por que que essas coisas positivas não entram na nossa cabeça? Assim, tipo assim, não viram gatilho. Ai, a pessoa me engatilhou, ela elogiou o meu estado, ficou com curiosidade, me engatilhou. Perdi meu sono por causa disso, né. Mas quando tem uma coisa ruim que é uma vez na vida, outra na morte, né. Porque imagina, Laís, que isso não seja sempre, né. Porque eu não passo por isso sempre, né. Eu espero que você, né, pelos deuses, que você não passe isso sempre. Então, não, não coloque isso, a opinião dos outros, sobre o seu lugar, o lugar onde você nasceu, como uma coisa ruim na sua vida, porque isso é coisa dos outros. E por que que eu falo que foi xenofobia? Porque ela atacou a minha cultura, ela atacou o meu sotaque, ela atacou as pessoas do estado. Ah, e se fosse eu, eu chegava assim, pá, jogava água na cara. Ah, eu tinha, eu tinha brigado com essa indivídua. Será que eu conheço essa pessoa? Essa pessoa tem cara de ser de Curitiba. Ai, me perdoa, a gente quer de Curitiba. Mas eu já, vou jogar aqui na roda. Eu já conheci umas pessoas de Curitiba nojentas, nojentas. Paulista também. Paulista, Curitiba. Uma pessoa do Rio também, mas é uma pessoa, né. Então, desculpa. Paulista, Curitiba. Ah, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também, eu conheci as pessoas nojentas. As nojentas, a gentalha mesmo. De onde que será que é essa pessoa? Quero saber. Ela não falou só de uma experiência que ela passou, de alguém ter tratado ela mal. Não foi isso. Ela falou que ela odiou a maneira como a gente fala, como a gente se comporta, como as pessoas são. Falou que só tinha gente... Ela odeia pessoas maravilhosas. Vou fazer o quê? Se a pessoa odeia pessoas maravilhosas, felizes da vida, que estão ali trabalhando, que tem sua própria alegria, a mana vai se tratar. Vá se tratar. Feia. E que raramente ela viu alguém bonito assim como eu lá. E, gente... Pelo menos ela te elogiou, né. Ela falou que você é bonita. Apesar de todo mundo... Ai! Quer dizer, ela elogiou você, então quer dizer que eu sou feio. Ai, eu vou... Ai, Laís, me fala quem é essa fulana, porque eu não vou dar na cara dela porque, né, é agressão, mas eu vou hablar com ela. Ela me chamou de feia porque a senhora falou pra Laís que não tem gente bonita. Só é a Laís que é bonita no Amazonas. Você nem imagina a cara que eu fiz na hora. Eu fiquei totalmente sem reação. Era a primeira vez que eu tava vendo outros brasileiros na China. Primeira vez, Laís. Novinha aqui, né. Eu passei por isso, sabe? É. Eu lembro que... Mas você não vai passar por isso uma vez, não. Você vai passar por isso várias vezes, muitas vezes. Vou te contar. Porque houve aqui a experiência de quem tem um pouquinho mais de idade que você. E a única reação que eu tive foi falar que eu não tava reconhecendo a cidade que ela tava falando. Eu falei que, cara, essa não é uma zona que eu conheço. É, pelo menos você falou alguma coisa. Essa não é uma zona que eu nasci. Desculpa se você passou por isso lá. Não, não precisa pedir desculpa, não. Ela já viu que eu já tava, tipo, meio hostil, né. E ela tentou mudar, assim, a linha do assunto, mas ela já tinha sido muito escrota. É, foi péssima. E ela não fez isso só comigo. Ela fez isso com outras pessoas que eram de outros estados. Nossa, então ela é viajada. Viajada pelo... Nada agradou ela, gente. Tô descobrindo... Ah... Eu já tô desconfiando que o problema não tá nos estados, ele não tá na pessoa. Se nenhum lugar que a pessoa vai, ela se sente boa, é porque o problema não são os lugares. É a pessoa que não tá, ó, bem da cabeça dela. Então, quando você não tá bem da sua cabeça, qualquer lugar que você vá, você não vai se sentir bem. Do norte e do nordeste. Vai se tratar. Tipo, assim, ela simplesmente detonou a região norte como um todo. Tinha um casal de paraenses lá também, daí a gente se aproximou, conversou, né. Só do Pará, Roraima, Roraima, né, e Palmas. Falei que pra ela, Pará e Amazonas era a mesma coisa, e eu fico pensando. Não, não é a mesma coisa. A terra do Carimbó é muito diferente de Manaus, gente. Lá é Boi Bumbá, diferente de Carimbó. Como que uma pessoa que é tão viajada quanto ela... É a mesma coisa que chegar e falar que São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro e Espírito Santo é a mesma coisa, gente. Não, só porque tão ali do ladinho do outro, nada a ver. ...tantas experiências na vida. Consegue ter o cérebro tão pequenininho, tipo assim, ser tão, sabe, assim... Eu sei que o meu estado não é perfeito, sabe. Realmente eu já passei por experiências ruins lá, e quem não passa, sabe. Quem não passa, é, com certeza. Mas a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala pra outra é isso, tipo... Cara, quem é você, sabe. Mano, e se você... Eu tô gostando da tranquilidade que ela está ablando a situação, né. Quem é você? Aí eu já estaria com as veias aqui, as artérias aqui, ó... Ah, grossa. ...de onde essa querida é... Ia fazer stories. ...e a primeira pessoa que acertar aí no comentário. Ó, se você acertar, quem tá prometendo é ela, tá? Não sou eu, tá? Ela que vai dar 10 reais pra você, tá? ...e ela falando que não tá... Olha, das 100 pessoas que acompanham aqui o meu canal, eu quero ver quem é que vai acertar. Coloca aí de onde que a pessoa é. Eu não entendo nada do que o pessoal tava falando, que o pessoal era simplesmente todo matuto, que parecia tudo índio... Isso é preconceito. ...e ela falando essas palavras. E não é índia, é indígena, tá? E, gente, eu tô resumindo, tá? Porque foram uns 25 minutos, assim, dela detonando minha cidade na minha cara, falando de pessoas na minha cidade, e eu fiquei sem reação. E aí, até hoje, eu fico me remoendo, porque eu deveria ter mandado essa unha pra casa do cacete. Isso. Deveria, né? Da próxima vez, você manda. Você manda, tá? Da próxima vez. Ela vai chamar a gente pra uma reunião da igreja dela. Ah, e é de igreja, gente? Ah, eu não posso falar, porque eu tô aqui no YouTube, pode ser cancelado, mas... Pessoal de igreja aqui, pessoal de igreja, pessoal que é da extrema-direita aqui, gente, sim, tem pessoa da direita, vivendo comunista. Aqui, ó, caladinho. Mas tão vivendo aqui do comunismo. Gente, ai... É um pessoal que... Enfim, não vou falar, porque eu vou ser cancelado por quem é, né? Amo o pessoal da igreja, mas tem umas pessoas, assim, insuportáveis. Aqui na China, porque... Tem umas pessoas insuportáveis. E tem outras pessoas que também são, e eles se reúnem lá na casa. Mas, assim, nem todo evangélico é podre que tá aqui, né? Tem muito gospel, pessoal gospel. Evan, evangel, né? Tem muita gente bacana. Eu mesmo conheço algumas pessoas que, né? Eu tenho até amigos que são. Tenho até amigos que são. Brincadeira, gente. Tem pessoas que são legais, assim, mas tem uns... Eu me reviro os olhos quando eu lembro. E, gente, eu tenho muito orgulho de onde eu saí, de onde eu nasci. Também. Eu amo a minha cidade, eu amo a minha cultura. É algo único pra mim. E eu fiquei tão... Pra nós, né, Laís? Pra nós que você tá falando comigo. Pra nós. Pra cultura de não ter me exaltado mais. É questão de experiência, Laís. Porque a gente vai aprendendo. Quando você é a primeira vez que você sofre isso, você vai aprendendo. Aí você vai sofrendo de novo. Aí você vai ter já experiência pra falar. Aí você, como é influenciadora, você já grava. Porque isso vai virar vídeo. Você monetiza na sua tristeza. Nos seus bafafados, nos seus kikiki, ó. Kikiki, bapafá. Você monetiza. Você grava. Grava áudio pra mostrar e joga o filtro por cima pra não reconhecer. E não só que é um processo. Só que eu tava numa situação muito vulnerável ali, sabe? Mas se eu... É porque a Laís, a gente tem cara de tímida. Pelo jeitinho dela é tímida. Pessoa antissocial. Que não gosta muito de sintomar. E a alma passa por isso. Aí a pessoa não tá preparada. Tá desarmado, né? Será que o seu nome é de novo? Ela vai ouvir. Não, ela vai falar de novo. Porque você não vai encontrar com ela, né? Então... Poda-se. E depois desse episódio, só fiquei lembrando de um vídeo que eu vi de uma moça falando aqui. Que ela também mora fora do Brasil. E que brasileiros te querem bem, mas não melhor que eles. Tipo assim, ela... Olha, isso é relativo. Tem muito brasileiro que é muito gente fina. Aqui na China. Eu acho que tem muito mais brasileiro gente fina. Gente legal. Do que gente FDP. Tem uma outra pessoa, né? Inclusive pessoas próximas a mim, assim. Que às vezes temos o comportamento assim. Gente, que pessoa comportamento FDP. Mas fora isso, acho que no geral as pessoas estão sempre se ajudando, né? Eu acho que assim... Pelo menos a minha impressão da China, de brasileiros na China. É que é uma comunidade que mais se ajuda do que se destrói. Mais uma vez reforçando. Novamente. Tem sim pessoas muito ruins. Tem sim pessoas muito, sabe? Complicadíssimas aqui. Mas no geral as pessoas se ajudam, né? E também tem muita gente aqui na China, né? Então você pode escolher em que bolha você vai ficar, né? Porque todo mundo vira em bolha, né? Você vai na bolha na que mais te agrada. Estou por uma experiência bem ruim com um outro brasileiro também. Acho que em algum país da Europa. E ela falou que, cara, o brasileiro é um povo que não dá pra contar. Tipo, um brasileiro não tem como contar com outro brasileiro em outro país. Porque é a galera querendo passar por cima um do outro. Ela, a gente não leva isso pra sua vida não. Porque não é bem assim que é a história não. Tem lugar realmente. Tem país, assim, que... Realmente, esses vídeos que você tá falando, eu sempre vejo aqui no YouTube. Vejo o pessoal falando, descascando. É pessoas nos Estados Unidos, né? Pessoal, isso aqui é do brasileiro, treta, tal. Mas não é sempre assim não, tá? Aí você pode escolher a bolha que você quer ficar. O grupo que você vai se aproximar, tá bom? E quando você encontra uma pessoa que você não gosta, tem um comportamento, assim, diferente, você se afasta e vai procurar outro grupo até você se encaixar. E não que todo mundo seja assim, mas tem gente, infelizmente. E uma pessoa pra abrir a boca dela pra ficar falando isso. A primeira vez que ela tava me vendo e a mulher já chegou falando essas coisas, sinceramente. Já chegou mostejando, né? O que você achou desse vídeo? Foi xenofobia? Se você é do Norte ou Nordeste, conta aí. Divide aqui comigo nos comentários a sua experiência sobre esse assunto. Agora acho que você entendeu por que a gente do país Amazonas é diferenciado, né? Se você já sofreu isso, coloca aqui a sua história que eu vou adorar ler. E se você tiver sugestões de mais vídeos ou coisas que eu posso comentar, não coloca o link aqui no YouTube, porque o YouTube tem uns probleminhas com o link. Às vezes ele barra o comentário e tal. Pra evitar isso, eu tenho um grupo no Telegram. Você entra no grupo do Telegram que tá aqui na descrição do vídeo pra falar com a gente, mandar sugestão de pauta, conversar com o pessoal do grupo, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.